Música Olha o coco, olha o coco, olha o coco meu senhor Olha o coco, olha o coco, olha o coco meu senhor Olha o coco, olha o coco, olha o coco meu senhor Esse meu colpeiro foi meu mestre que encontrou Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo meu senhor Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo meu senhor Saia do mar, saia do mar, saia do mar Saia do mar, saia do mar Saia do mar Saia do mar